Salles aposta em apoio de Bolsonaro para disputar a Prefeitura de São Paulo. Deputado se lançará como candidato contra o atual prefeito Ricardo Nunes. STF tem maioria para tornar réus mais duzentos e quarenta e cinco denunciados por atos do oito de janeiro. Julgamento está previsto para ocorrer até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos desta segunda feira. Boletim Focus sobe a previsão da inflação para seis vírgula zero três por cento. Expectativa é de que taxa básica de juros encerre dois mil e vinte e três em doze vírgula cinco por cento ao ano. CPI das apostas esportivas começa a definir parlamentares que integrarão comissão. Grupo terá trinta e quatro participantes que devem investigar irregularidades e manipulações. Turquia terá segundo turno nas eleições presidenciais. Atual presidente contabiliza quarenta e nove vírgula trinta e cinco por cento dos votos apurados.